O TDAH é uma condição neurológica que afeta o funcionamento do cérebro, especialmente em áreas responsáveis pela atenção, controle de impulsos e regulação emocional. E cada pessoa pode experienciar o transtorno de maneira única. Por isso, o tratamento é muitas vezes personalizado. O tratamento para TDAH costuma ser multidisciplinado. O que isso significa? Que envolve diferentes abordagens que, combinadas, ajudam a melhorar os sintomas e a qualidade de vida de quem tem o TDAH. Vamos começar pelo tratamento mais comum e também conhecido, a medicação. A medicação, especialmente os psicoestimulantes, são frequentemente prescritas para o TDAH. Esses medicamentos atuam diretamente nas áreas do cérebro que controlam a atenção e o comportamento, ajudando a melhorar a concentração e também a reduzir a impulsividade. Mas é importante lembrar o seguinte, a medicação deve sempre ser prescrita e acompanhada por um médico especializado. Cada organismo reage de forma diferente e ajustar a dosagem é fundamental para evitar efeitos colaterais indesejados. A medicação é sempre necessária no tratamento do TDAH? Não, a medicação não é sempre necessária. O tratamento é personalizado e pode incluir outras formas, como iremos falar adiante. Outro pilar importante do tratamento é a terapia. A terapia ajuda a pessoa com TDAH a desenvolver habilidades e também estratégias para lidar com os desafios do dia a dia. Pois enquanto o medicamento atua nos sintomas físicos, a terapia trabalha nas habilidades emocionais e comportamentais que são necessárias para uma vida mais equilibrada. Não podemos esquecer do suporte educacional e da psicoeducação. Entender o que é o TDAH, como ele afeta o indivíduo e como lidar com ele no ambiente escolar e também familiar é essencial. A psicoeducação envolve orientar tanto a pessoa com TDAH quanto seus familiares, também professores e seus cuidadores. Isso cria um ambiente de apoio que é fundamental para o processo do tratamento. Transforme sua vida hoje. Inscreva-se no canal e descubra como cuidar de sua saúde mental com dicas e práticas, além de tratamentos eficazes. Não perca tempo. Clique agora e se inscreva. Adotar um estilo de vida saudável pode fazer uma grande diferença. Atividades físicas regulares, uma dieta balanceada, sono de qualidade, são fatores que contribuem significativamente para o bem-estar de quem tem TDAH. Estudos mostram que o exercício físico pode, por exemplo, ajudar a liberar neurotransmissores como dopamina e serotonina, que melhoram a atenção e também o humor. E por falar em estilo de vida, é importante lembrar que evitar o consumo excessivo de açúcar, cafeína e outros estimulantes também podem ajudar a controlar os sintomas do TDAH. Pequenos ajustes na rotina podem ter um grande impacto no dia a dia.